A CIDADE NO BRASIL 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 Não sei se é entregar de baixo Pode ser Mas ele tá aqui Mas não tá duro Ele tá entrando em todas as marcas Ele dá uma rapadinha na hora que... Indata É Tudo bem, né? Assim, né? Mas... Mas não sei que tem que mexer, viu, meu? Tá? Não dá tempo Não, dá pra mexer na regulagem, talvez, aqui, ó Mas tem problema aí? Ele falou que... Tá dando uma pinha ali em todas as marcas Mas a marcha tá leve Ai, André, tô meio sincronizado Não, tá levinha, tá normal Agora se tivesse aqui... Foi duro aí Ó, ó Eu vou falar com vocês, ó Valeu Valeu E aí Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado por assistir.